Olá, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 8 de março, e o programa de hoje é especial ao Dia da Mulher. Eu vou receber convidadas aqui no Alamanda Revista para falarmos sobre diversos assuntos, empoderamento feminino, também sobre a saúde da mulher e, claro, sobre a luta e o nosso dia a dia. A prática de uma técnica de defesa pessoal se tornou uma necessidade na realidade em que vivemos. Infelizmente, os índices de violência urbana estão cada vez mais altos. Saiba como você, mulher, pode se defender em uma situação de perigo. E para a Atação Cultural de hoje, eu recebo Carol Aguiar. Tudo isso e muito mais no Alamanda Revista, que já começou. Cada dia é um novo dia, e eu não sou a mesma todo dia. Um dia faz chuva, o outro sol dentro de mim. Às vezes não quero fazer nada. Às vezes passo das coisas ao mesmo tempo. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E olha, eu já quero correr lá na nossa rede social para te lembrar que no Facebook, eu estou aguardando a sua interação também. Nós vamos ler o seu comentário. Você, mulher, que está assistindo a Alamanda Revista, ou você, homem, que quer aproveitar para deixar uma homenagem para a mulher da sua vida, tá bom? Ser mulher é? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você pode responder na fanpage TV Alamanda SBT. É a nossa página no Facebook. Corre lá que eu estou te esperando. Corre lá que eu estou te esperando. Minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou o meu próprio lar. Um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou o meu próprio lar. Da Carol Aguiar, hoje no Alamanda Revista Especial Dia da Mulher, ela que traz essas canções com letras que fala do empoderamento feminino. Tudo que nós somos, o que nós devemos ser, a casa e o homem, nada te define, não é mesmo? Daqui a pouquinho eu vou falar mais com a Carol. E olha, vocês já estão vendo aqui, essas belíssimas, uma loira e uma morena, aqui no Alamanda Revista hoje. O nosso programa especial Dia da Mulher. Por que Priscila Brasil e Lady Mello hoje aqui no Alamanda Revista? Porque essas mulheres realizam um trabalho que eu, ó, tiro o chapéu. Porque se eu precisasse fazer o que elas fazem, talvez eu não trabalharia como reportagem policial. Porque eu fico pensando, eu acho que eu chegaria em casa, eu ia levar aquelas situações pra mim, eu ia ficar com medo de tudo. Ou não iria conseguir dormir, eu não sei explicar mais ou menos o que eu sentiria se eu tivesse, no dia a dia de vocês, trabalhando como vocês trabalham, elas que trabalham muito na parte noturna também, rodeada de homens e acompanhando crimes. Sejam muito bem-vindas Lady Mello e Priscila Brasil. Obrigada, Yuli. Obrigada, Yuli. Hoje a gente tá aqui num formato diferente, né? Não é mostrando a criminalidade, é mostrando a nossa realidade que a gente vive, né? Durante o nosso trabalho. Lady, vamos começar com você então. Como que é conciliar o seu trabalho, a sua casa, você é mãe, Priscila também é mãe. Como é conciliar tudo isso nos dias atuais? Hoje, nos dias atuais que a gente tá trabalhando na área policial, tem que ter um psicológico mais concentrado. Pelo fato da violência que a gente enfrenta no dia a dia, no fato de lidar com o nosso local principal de trabalho, é a central de polícia, como as pessoas conseguem acompanhar nas nossas reportagens. Então a gente procura da melhor maneira, da melhor forma, tentar sair, ir pra casa e não levar aquilo. Mas a gente, eu pelo menos falo por mim, acabo que pensando, às vezes eu fico me perguntando, principalmente quando é com mulher, por quê? Por que deixar acontecer? Por que chegar a esse ponto? Aí a gente quer se colocar no lugar, ah, se fosse comigo não faria isso, não seria assim. Mas em outros casos, dá aquele medo. Eu passei a ter mais cuidado com a minha segurança depois que eu comecei a trabalhar na reportagem policial. Antes eu achava que comigo nada acontecia. Não, nada vai acontecer, importa onde eu estiver, principalmente comigo porque eu vim do interior. E quando eu vim do interior, as pessoas me falavam, ó, cidade grande é perigoso. Tem aquele, já assustam. É, cuidado que é assalto. Então eu tinha esse medo, mas assim, eu achava que não vai acontecer comigo. E daí, quando eu comecei a trabalhar na área policial, eu passei a ter mais cuidado com a minha segurança. Eu passei mais a olhar quem está ao meu redor. Passei a ter mais cuidado com as pessoas com quem eu vou conversar. Porque a gente vê lá dentro da central de polícia que os rostos bonitos são os que mais maltratam. Então aí eu passei a ter mais cuidado comigo, mais cuidado com as minhas filhas. É porque você tem duas filhas, né, Leide? E as idades das suas filhas são assim, uma pré-adolescente, outra ainda criança. É uma fase um pouco assim, que a mãe precisa ficar bem atenta a isso, né? Sim, a gente precisa ficar bem atento. Ter cuidado com tudo. É como eu disse, eu passei a ter mais cuidado com a minha segurança, principalmente com a segurança das minhas filhas. Porque a gente não quer se envolver no caso. A gente procura não se envolver e pelo menos eu não consigo me envolver. Mas eu consigo levar pra mim aquele medo. Entendi. Quando eu saio daqui, eu trabalho na parte da noite. Quando eu saio daqui, às vezes muito tarde, devido à ocorrência que acontece, eu vou pra casa e eu olho pro lado, a moto tá vindo atrás. Eu, não, vamos lá, Deus protege, chego em casa. Quando eu tô na minha casa, agradeço a Deus mais um dia vencido. Porque a gente tá propícia à violência. Em todo canto que a gente tá, tem violência. Pode ser no meio da classe média, classe alta. Em qualquer lugar que a gente tá, tem a violência. Então a gente passa a ter mais cuidado com isso, né? Eu confesso que eu fiquei com um pouco mais de receio. Depois que eu comecei a trabalhar na área policial. Um pouco mais de receio de assalto, de assédio. Porque a gente sofre muito assédio. De tudo. Priscila, você também é mãe, também trabalha na área policial. E a gente tava conversando aqui nos bastidores, ela disse pra mim que ela é mais sangue frio, né Priscila? Saiu daqui, acabou o dia. Assim, relacionado àqueles assuntos e vida que segue. É, a gente que é mulher, hoje a mulher contemporânea, ela é muito cobrada, eu acredito que até mais do que antes, né? Porque a gente tem uma responsabilidade, por exemplo, de mãe solteira, né? Então eu criei meu filho junto com a minha mãe. Então assim, sem o pai, né? E ensinar pra ele que ele não podia, que ele tinha que ter um cuidado de não agredir, não bater nas coleguinhas, as meninas, já é um grande desafio. Porque ele tá acostumado a ver todos os dias a violência doméstica, né? Então, dentro do próprio lar, às vezes, uma forma de maltrato, alguma coisa do tipo, né? Então, a gente já enfrenta um desafio quando sai de dentro de casa para o trabalho. E quando chega, um outro desafio. Então, aquilo que eu tava te dizendo é aquilo que eu sou. Eu costumo deixar todos os desafios, tudo aquilo que eu passo durante o trabalho, aqui na TV. Quando eu saio do portão pra fora, eu mudo e não levo esses problemas pra casa, até pra não afetar a convivência no lar, a convivência com a família, né? E eu sempre digo pro meu filho, uma certa vez, ele discutiu com a coleguinha, acabou entrando numa briga ali, né? Com ela, e eu fiz ele lá pedir desculpa e entregar uma flor pra ela, e que ele nunca mais fizesse isso. Ai, que bonitinho. Então, assim, a gente vai cuidando. Não é que a mulher seja o sexo frágil, é que ninguém foi feito pra apanhar de ninguém. Verdade. Independente de ser homem ou mulher, nem a mulher pode, né? Ninguém tem esse direito. Então, a gente sempre tenta manter esse padrão. Ai, elas arrasam! Eu poderia ficar lá na mão da revista todinha conversando com essas mulheres hoje aqui. Eu tô adorando. Olha, agora chegou o momento do doutor Responde, mas hoje eu recebo a doutora Thalita Brasil, residente em ginecologia, pra esclarecer algumas dúvidas sobre a saúde feminina. Doutora Responde, especial ao Dia da Mulher. Tudo bem, doutora Thalita? Seja muito bem-vinda ao Alamanda Revista. Doutora, nós estamos com algumas perguntas dos nossos telespectadores. Ao nosso lado, as repórteres Priscila Brasil e Leide Melo. Essas mulheres que também são mães. A Leide, inclusive, tem uma filha que tá naquela fase da adolescência, primeira menstruação, né, Leide? Não sei se já chegou. Não tô entregando ela aqui, porque eu sei que é um assunto delicado pras meninas. Mas a gente sabe que essa fase vai chegar, esse momento chega na vida da mulher. E, assim, as mães também têm esse papel de interagir, instruir e ajudar as filhas, né? Com certeza. Primeiramente, feliz Dia das Mulheres, né? Pra todas nós mulheres. Não é fácil ser mulher na nossa sociedade, né? De assumir a família, os filhos, o marido, o nosso trabalho, porque a gente busca se destacar também no cenário profissional. E isso que você falou, Yulia, é bem colocado. Dentro de casa, é onde a gente faz as bases pra sociedade. Então, isso inclui, inclusive, a informação, né? A conversa entre mães e filhas, principalmente em se tratando de assuntos de ginecologia, né? Então, é importante essa orientação. A base começa justamente da orientação. Leide, inclusive, como que é pra você ter duas meninas em casa? Diferente pra Priscila, que tem um rapaz, né, Pri? Deve ser um pouco mais tranquilo essas questões. Não sei, porque eu não sou mãe. Se eu estiver errada, me corrigem. Mas você, Leide, com duas meninas, eu lembro na minha fase, quando eu era pré-adolescente, aconteceu essas coisas. Primeiro, mãe, que que é isso? A gente fica desesperada. Como é pra você esperar esse momento ou aconselhar as suas filhas, que são mulheres? Eu acho que se fosse meninos, ficaria algo mais tranquilo. Em relação a, principalmente, a saúde. Não sei se a doutora vai concordar comigo, mas pelo fato de ser menina, o cuidado tem que ser redobrado. Então, lá em casa, sim, é redobrado. Eu tenho um pouco de receio de chegar com a minha mais velha, porque eu não sei até onde eu posso ir, onde eu posso chegar. Mas, por enquanto, tá indo tranquilo, suave. A gente vai conversando. Mas eu acho que o cuidado é redobrado, né, doutora? Pelo fato de ser meninas. Exatamente. E até levando em consideração o tabu que a própria sociedade acaba colocando, né, e acaba gerando uma preocupação maior nos pais em se tratando de menina, né? E lembrar que os cuidados também da menina são mais específicos. Então, acaba sendo, sim, eu não diria mais difícil, mas um pouco mais complexo, né? Doutora, nós já temos a primeira pergunta de uma das nossas telespectadoras do Alamanda Revista. Pode colocar na tela, por favor, nós vamos ler agora. Tenho 28 anos e há anos tento engravidar. É um sonho tanto meu quanto do meu marido. Por onde devo começar para tentar realizar este sonho? Doutora, acontece com muitas mulheres essa questão da tentativa da gravidez, não é mesmo? Exatamente. A gente classifica uma dificuldade, né, de engravidar. Quando a mulher já passa ali mais de 12 meses com tentativas frustradas, já é um alerta para ela tentar procurar ajuda nesse âmbito, né? O que a gente recomenda? Primeiro passo. Uma consulta com o seu ginecologista, tá? Existem vários fatores que podem dificultar uma gestação, tá? A gente vai focar nas mulheres porque pode ser também no lado masculino, mas em se tratando de mulheres, a gente tem que descartar algumas causas. Então, assim, primeiramente, consulta com o ginecologista, vai ser solicitado ali alguns exames de imagem, exames hormonais. A gente até recomenda, se existe um desejo de engravidar, que seja feita uma consulta que a gente chama de pré-concepcional, que é quando a mulher vai se preparar para aquela gestação. Então, o primeiro passo é procurar um profissional habilitado para estar orientando. Ô, Priscila, você, quando você engravidou do seu filho, foi assim rápido, foi de um mês para o outro, fez pausa, foi surpresa, flashback. Foi, tipo, bem flash, entendeu? Flashback, né? Eu achei, minha mãezinha, se estiver assistindo, né? Eu achei que eu estivesse com problema de gastrite. Acontece. Achei que era gastrite, mas não. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Claro. Eu fiz preventivo, fui tendo cuidado de fazer o pré-natal todo certinho. Eu tive complicações na gravidez na hora de nascer, porque ele não queria nascer. Ô, meu Deus. A gente teve que fazer uma cesárea. E depois disso, a minha vida mudou. A doutora sabe bem que cesariana muda a vida de uma mulher mesmo, né? Não é como ter um parto normal. Mas eu tenho vontade de ter outras, assim. Olha, que legal. Acho chique. Vamos para a segunda pergunta, então. Pode colocar na tela pra gente, por favor. Meu ciclo menstrual sempre foi bem desregulado. Já chegou a passar meses sem vir. Anticoncepcional resolve, doutora? Então, respondendo essa pergunta. Primeiro ponto é a gente tentar investigar as causas, tá? Dessa menstruação irregular. A gente... Existem alguns fatores que devem ser investigados. Claro que um dos tratamentos, né? Assim, geralmente, primeira escolha é a introdução do anticoncepcional pra ajudar a regularizar esse ciclo. Mas vários pontos têm que estar sendo descartados. Inclusive, uma gestação. Então, mais uma vez, a gente orienta a estar procurando um profissional pra investigar acerca dessa irregularidade menstrual. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta pra doutora aqui. A gente... Por exemplo, quem usa DIU? A mulher... Tem mulheres que engravidam tomando anticoncepcional. Eu, por exemplo, uso DIU. A chance de engravidar usando DIU é mínima. É um dos melhores métodos contraceptivos, né? Certo. O que que acontece? A gente, quando fala no DIU, a gente tem algumas opções. Que é a opção do DIU de cobre, que ele não tem hormônio. E o DIU de Mirena, que é um DIU que tem hormônio. O que que acontece? Os índices de falha do DIU, principalmente do DIU de Mirena, são muito baixos. Só que nem o método, nem a laqueadura, tá, gente? É 100%. Então, às vezes, a gente já viu casos, pacientes laqueadas há mais de 10 anos, que engravidam. Então, quando Deus quer, o negócio acontece. Mas o índice de falha é muito baixo. Principalmente se você acompanha regularmente no ginecologista. Tá ali acompanhando a questão da posição. O DIU de Mirena é muito difícil ele não estar na posição, mas o DIU de cobre é comum. Então, é por isso que a gente orienta. Vá regularmente ao ginecologista pra estar vendo se tá tudo ok, se tá tudo certinho. Que o índice de falha é muito baixo, tá? Agora vamos para a nossa última pergunta. Inclusive, é uma pergunta de um assunto que nós já estávamos falando logo quando começamos o programa. Já relacionando a Leide, que tem duas filhas meninas. Pode colocar pra gente, por favor? Olha só essa pergunta. Minha filha começou a menstruar. Ela tem 9 anos. Isso é normal? O que devo fazer? É normal, tá? É normal. Em algumas meninas, a gente observa o início realmente precoce, tá? Seria a melhor palavra empregada. O que a gente vê mais comumente é em torno ali de 12 a 14 anos, né? É o mais comum. Mas 9 anos não é anormal, tá? É comum. Em relação à menstruação, ainda tem uma pergunta. Isso passa de mãe pra filho. Passou da minha mãe pra mim e agora pra minha filha. É normal não sentir nada durante a menstruação? Desculpa, meninas. Olha, eu vou falar... Eu também senti nada. É relacionado a algum problema? Não, eu vou começar a responder a sua pergunta dizendo que você é agraciada, você é sortuda. Sortuda. Porque eu diria que 70%, 80% das mulheres sofrem um pouquinho no período menstrual. Então é normal, tá? A gente espera durante o período que está tendo sangramento, que é um período que está tendo descamação no endométrio, que exista cólica, tá? Até pelo fluxo menstrual, às vezes a existência de coágulo pode fazer aí um quadro de cólica, tá? Então era o que a gente espera, mas se não tem, não é anormal. Isso é sorte mesmo. Que legal, doutora. Quero agradecer a sua presença hoje no Alamanda Revista. Teremos muitos momentos como esses esclarecendo sobre a saúde feminina. Ótimo. Volte sempre. Obrigada, viu? Obrigada, Leide. Obrigada, Priscila. Obrigada, menina. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. E lembrando que as mulheres, o lugar delas é onde elas querem estar. Eu me enfrentei muito isso quando a gente foi pro comando policial, que eu comecei no meio de um monte de meninos. Vocês lembram? Aham. E quando eu cheguei na central, até os policiais, não vai durar. Ah, vai muito. Estão arrasando. Estou indo, estou muito bem e estou mostrando que lugar da mulher é onde ela quer estar. Verdade. Obrigada, Priscila. E antes, eu vou finalizar uma perguntinha. Queridas, preventivo em dia? Ou... Ah, Priscila. Pode faltar. É intervalo? Não é o Alamanda Revista? Esse foi o nosso primeiro Doutora Responde. O meu peito não é de silicone, mas poderia ser, né meu povo? Eu falo isso quase todo dia, né, Edinaldo? Falta um silicone aqui, Edinaldo. Mas faz parte. Continua bela, assim como todas vocês, tá bom? Já de volta com a Alamanda Revista. Daqui a pouquinho eu converso com a Carol Aguiar, tá bom? Tem um momento só pra ela. É óbvio, nós não vamos somente ouvi-la cantar, tá bom? Olha que agora eu tenho outras convidadas. Hoje eu tô muito chique nesse programa. Com muitas convidadas aqui no Alamanda Revista. E claro, as repórteres. Juliana Dias com S, Fran Suíze Almeida. E eu recebo também a Ala Cristina. Ela que é coordenadora estadual de políticas públicas do estado de Rondônia. Representante também da Rede Lilás. E as minhas convidadas que vocês já conhecem aí pelas telinhas da TV Alamanda. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Quero começar conversando com a Ala. Ala, explica pra gente o que é essa Rede Lilás. Explica pra gente um pouco sobre esse seu trabalho. Então, a Rede Lilás é uma instituição. Uma instituição não, é uma rede que várias instituições participam dela pra poder trabalhar o enfrentamento à violência contra a mulher. No meu caso, eu tô como representante das CES, né? Trabalho no governo do estado, na parte das políticas públicas para as mulheres. Recebendo também a Fran Suíze e a Juliana, quero começar com a Fran. Fran Suíze, querida. Fran Suíze que é uma mulher casadinha, né? Cuida de casa, cuida de marido. Juliana Dias também cuida de casa, cuida de marido. Trabalha. Pra vocês, como que é todo esse dia a dia? Conseguir se desdobrar nos 30, se virar nos 20, 25, 50? Fala pra gente. Então, pode não parecer, né? Mas a gente levanta cedo, faz o café da manhã, corre pra emissora, tem que estar sempre bem arrumada, sorridente. Tem os problemas diários, né? Como todo mundo tem. Mas é sempre assim, respirando fundo, lembrando que só é uma fase, que as coisas, elas sempre vão dar certo no final, né? Embora correria, né? É a gente malha, a gente malha junto, né, Ju? A gente malha, a gente cuida do cabelo, das unhas. Enfim, a gente se desdobra, né? É, em meia correria e também a gente conta com pessoas que ajudam, né? No trabalho a gente sempre depende um do outro pra estar fazendo o trabalho. E em casa a mesma coisa, que nem você mencionou, né? Que a gente cuida de casa, cuida de marido, namoridos no caso, né? Enfim. E a gente também recebe esse apoio. Então, faz com que a gente tenha mais força ainda pra resolver os afazeres, resolver os problemas, enfim, dar conta do recado. Ellen, falando um pouco sobre a defesa pessoal. Hoje as mulheres estão buscando aprender um pouco mais sobre isso, de acordo com os índices de violência que vêm crescendo. Como que elas podem conseguir se proteger numa situação de risco? Existe uma forma? Ah, lógico que existe, né? Principalmente, assim, a gente sempre fala em mulheres empoderadas, né? Geralmente as mulheres têm mais conhecimento, elas vão atrás mesmo, não só fazer curso de si própria, aperfeiçoar, porque é isso que a mulher tem que fazer, se cuidar, e também, principalmente, atrás de fazer uma defesa pessoal. Eu conheço várias amigas minhas que fazem jiu-jitsu, que fazem o maitai, que fazem vários tipos de exercícios pra se proteger. Mas o mais interessante ainda, quando a gente fala de mulheres empoderadas, é de se amar a si próprio. antes de você arranjar um namorado, alguma coisa, a gente tem que pesquisar em WhatsApp, tem que pesquisar em Facebook, tem que pesquisar em tudo que é lugar, né? Então é se cuidar, né? A mulher se cuidar antes de qualquer coisa. E como a gente tem um índice muito alto de violência na nossa região norte, principalmente em Rondônia, é o trabalho de cultura mesmo. A gente tem que trabalhar com as criancinhas até a fase adulta, né? Juliana e Fran Suizzi, já aconteceram com vocês, de repente, até mesmo em relacionamento passado, ou com amigas que vocês conheçam, que passaram por isso, às vezes com algum namorado, algum marido, algum tio. Vocês têm algo, assim, parecido, de alguma pessoa próxima? Às vezes o homem quer mandar na roupa que a mulher vai usar. Não, você não vai sair de casa, porque tá aparecendo um pouco da sua barriga. O que vocês pensam sobre isso, assim? Então, eu já vivi isso, né? Inclusive, agora pela manhã, eu estive na Delegacia da Mulher, houve uma campanha pra fortalecer mesmo essa questão da luta mesmo contra a violência, né? Relacionada às mulheres. E eu já vivi isso, eu não sabia que eu tava num relacionamento abusivo, que eu estava sofrendo violência psicológica, né? E às vezes você de casa, o marido tá pressionando, como a Yuli falou, ah, não pode usar esse vestido, ou tem que fazer isso, ou aquilo. E a gente passa por uma pressão psicológica muito grande. Pode não ter o soco, né? A porrada ali. Mas o psicológico, ele influencia muito. E eu não sabia que eu tava nesse ciclo de violência doméstica, violência psicológica. E em uma entrevista, conversando sobre o assunto, que eu falei, nossa, eu estou passando por isso. E ela falou, olha, você tem que evitar. E aí acabei que fui orientada, e foi quando eu decidi terminar o relacionamento. E é muito comum isso mesmo. O meu esposo, por exemplo, ele é policial militar. Há quem diga que há uma grosseria, aquela coisa, né, muito séria, mas ele é completamente diferente. E eu já entrei num relacionamento meio preocupada. E assim, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa pública, ele respeita, ele aceita o vestido mais curto, a maquiagem um pouco mais em destaque, e me ajuda em casa, lava uma louça aqui, cuida de mim nessa fase de eu retornando ao trabalho por conta da cirurgia que eu fiz recentemente. Então, assim, a mulher precisa estar bem entendendo que ela hoje não é mais uma coitada. Fala-se muito da mulher Amélia, né? Nós não somos mais isso. Nós somos mulheres, sim, empoderadas. Nós temos o direito de ir e vir. E principalmente, né, como ela está colocando aqui, nós temos muitas políticas públicas que nos amparam. Já tinha isso antes. E hoje, com o apoio da própria mídia, vem fortalecendo muito mais. E hoje é inaceitável o século que nós estamos, o desenvolvimento que nós vivemos, uma mulher hoje sofreu qualquer tipo de agressão. Juliana, acontece muito, né? Acontece muito, sim. A gente se depara com casos, assim, a amiga, a família. E quando você, às vezes, também não percebe, você pode entrar numa dessas. Eu acho, assim, que o importante é você entender quem você é em um relacionamento. Porque a gente foca tanto no outro, a gente prioriza tanto as vontades e o querer e o agradar, que a gente vai se anulando e vai se esquecendo, né? Eu, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus porque eu fui criada por uma mulher muito forte. Uma mulher muito decidida, uma mulher que foi mãe aos 14 anos, que teve três filhos e que com 21 anos tinha que se sustentar. Então, assim, eu aprendi muito com a minha mãe. Essa é a história da minha mãe, sabe? Então, assim, e eu sempre vi ela nos relacionamentos, ela. Eu nunca vi a minha mãe se perder nos relacionamentos. Isso me deu uma base. Quando eu comecei a me relacionar, eu sempre entendia, eu preciso focar em mim, eu preciso entender quem sou eu. Então, assim, depois que eu cresci, eu sempre olhava o relacionamento das minhas amigas e falava, não, não quero. Não, eu não quero. As pessoas ainda me xingavam, ah, por que você é solteiro? Porque eu vi o que as minhas amigas passavam, falavam, eu não vou aceitar aquilo pra mim. Então, assim, e depois de adulta, eu descobri que pessoas na minha família passavam por violência doméstica. Então, assim, eu achei inadmissível. Eu fiquei revoltada, porque a minha mãe é tão forte. E, por outro lado, a pessoa há mais de 30 anos apanhando, como é isso, sabe? Deu uma confusão na minha cabeça e eu, assim, eu costumo dizer particularmente que foi Deus. Porque eu acho que se eu tivesse visto a outra parte frágil, talvez eu tivesse isso. Entende? Então, assim, o reflexo da minha mãe, a força da minha mãe me fez entender quem eu sou, que eu preciso sempre me manter com a minha personalidade. Ellen, como as mulheres... Alan. Ah, desculpa. Alan, como as mulheres podem pedir ajuda, conseguir sair de um caso como esse, um relacionamento abusivo como esse, às vezes não tem agressão física, mas tem com palavras, tem com atitudes, como conseguir sair dessa situação? Eu só queria pontuar uma fala dela. Você viu que muita coisa é base familiar, né? Quando a gente tem essa base familiar de força, né? De uma mulher para espelho, eu acho que é bem mais fácil para a gente tratar, porque a violência é um ciclo, né? Ela começa por um gritinho, né? Verdade. Por uma pessoa te xingando, te chamando de feia, disso, de aquilo. Aquela mulher é melhor que você e o ciclo vai se aumentando, infelizmente. Respondendo a tua pergunta, nós temos alguns canais, né? Temos o canal 180, que é o de Brasília, que a gente liga e vai direto para o MP. Temos o 190, que é o direto, que é a Polícia Militar. E os atendimentos é a DEAM, aqui em Porto Velho, que é a Delegacia da Mulher. Mas essa rede está crescendo tanto, que faz parte da Rede Lilás, que tem instituições, tem ONG, tem igrejas, todas que amparam muito essas mulheres. O que nós estamos tentando trazer agora para o momento é que as pessoas venham conhecer esses lugares de apoio, de acolhimento. Porque a gente fala de acolher as manas, né? Eu estou aqui do teu lado, eu sei que tu está sofrendo e não estou fazendo nada. Não é isso o nosso papel. Nosso papel é de saber que você está sofrendo alguma coisa e fazer alguma coisa por você. E esse ciclo de mulheres que estão se unindo, eu acho que você viu na delegacia ou como estava de manhã, são mulheres que lutam mesmo. Estão de luta diariamente. Nós temos uma cultura muito machista em Rondônia. Nós estamos em quarto lugar que mais se vê oneta mulher, terceiro que mais se estrupa. Então nós estamos no momento de realmente o Estado parar, pensar, soluções para que isso não venha mais acontecer. E esses canais de denúncia, que principalmente, o 190 é o primeiro, que é diretamente para o policial que vem lhe atender. Mas eu acredito que essas redes de integração é muito importante. Você conhecer as ONGs, associações e igrejas que ajudam essas mulheres que sofreram violência. E só pegando um gancho, tem um detalhe muito interessante nisso tudo, é que nós estamos achando tudo muito normal. Nós da reportagem, a gente está o tempo inteiro recebendo elogios que na maioria das vezes acaba sendo como assédio da gente passar e a pessoa pegar de forma maldosa. Então eu acho que a grande questão, ouvindo ela falar, é nós entendermos que as coisas não, elas não são normais. Não é normal eu estar passando pela rua e o cara do outro lado gritar gostosa. Peraí, eu não sou algo de qualquer coisa. Então as pessoas precisam entender mesmo que não é normal, não é aceitável e isso tem que partir mesmo da mulher. Não é só quando eu sofri uma agressão física ou psicológica, eu tenho que entender que qualquer coisa ao meu redor que mexe com a minha estrutura, que me constrange, ela não deve ser vista de uma forma normal. E o homem precisa entender que não é não. É não. Muito obrigada pela presença de vocês hoje no Alamanda Revista. Alamanda, eu deixo o convite aberto pra você voltar novamente e as meninas também. Obrigada. Carol Aguiar, hoje é aqui no Alamanda Revista. Carol, hoje você trouxe um repertório que tem tudo a ver com o nosso programa, não é mesmo? Com certeza. Músicas que falam da mulher. Você também tem esse estilo de música no seu dia a dia, nos seus shows, como é? Sim, sim, eu levo como uma identidade artística mesmo, sempre estou falando dessa questão do empoderamento feminino e da força que a gente tem. Carol, inclusive você falou pra mim que quer falar sobre dois eventos. Hoje tem o Canta Mulher no Sesc. É o Canta Mulher no Sesc, que é uma... é do Fórum Popular de Mulheres, o Canta Mulher, e ele acontece há 27 anos, trazendo mulheres, dando oportunidade pra que as mulheres tenham espaço nesse meio artístico, que é muito difícil ainda em Porto Velho, e isso é incrível. Então hoje é a partir das 19 horas. E além disso tem um outro evento que é por aí também, né Carol? Sim, do coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Mina Livre, a gente busca a liberdade para as mulheres através da justiça financeira, e aí por isso a gente promove uma feira todos os meses, e esse mês também vai ser no Sesc, que é amanhã, que acontece o Canta, num local do Sesc, e no outro espaço acontece a feira, que você vai ver várias artesãs, tudo feito por mulher. Entrada liberada pra todo mundo? Tudo grátis. Ah, que legal, no Sesc também, né? No Sesc também. Olha só que legal, duas opções de eventos bem divertidos pra você aproveitar. Carol, deixa seu telefone de contato, por favor. É 9364-4244, e quem quiser me seguir nas redes sociais é arroba cantora carolaguiar tudo junto. Fechou, muito obrigada, viu Carol? Obrigada a você. Vamos pro intervalo com uma música então? Vamos sim. Tchau. Quem cê tá pensando o que é pra falar pra eu não usar batom vermelho? Quem cê tá pensando o que é pra maldecer até os amigos que eu tenho? Vai procurar tua turma e o que fazer que de gente como você o mundo anda cheio. Quem cê tá pensando o que é? Quem cê tá pensando o que é? Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua Quero ganhar a luta que eu travei Eu quero andar pelo mundo afora Vestida de brilho e flor Mulher, a culpa que tu carrega não é tua Divide o fardo comigo Dessa vez Que eu quero fazer poesia pelo corpo E afrontar as leis Que o homem criou pra Pra te maldizer Que o homem criou Pra Pra te maldizer Muito bem Agora eu recebo mais convidados Eu falei pra vocês que o programa de hoje está muito especial, né? Olha só quem está comigo, Brasil! Duda Pessoa, apresentadora da TV Alamanda, assim como também a Rosângela Hilário, ela que é professora da Universidade Federal de Rondônia, representante da luta de defesa à mulher em várias entidades. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, é um privilégio estar aqui contigo. Seja muito bem-vinda, Duda, ao programa. Obrigada, bom dia, Yuri! Feliz dia da mulher pra você e todas as mulheres que estão sentindo. Verdade, né? Gente, eu não dei um feliz dia das mulheres para as telespectadoras. Vamos lá no final, tá bom? Olha, hoje eu recebo vocês aqui pra gente falar sobre um assunto muito importante. A mulher ser quem ela é. Longe de padrões de beleza, longe de cor de cabelo, de brinco que eu posso usar ou que eu posso deixar de usar. É um assunto muito importante e que vem acontecendo muito nos dias atuais, não é verdade, Rosângela? É verdade, é verdade. As mulheres têm tomado uma consciência de que a autoestima é o primeiro passo para que você efetivamente se torne parte de um empoderamento no sentido de não ser objetificada, não ser um objeto, e sim um ser humano em busca da sua própria felicidade. empoderamento é um termo que assusta um pouco, né, as pessoas porque elas acreditam que o empoderamento seja pessoas acima de pessoas, quando na verdade é empoderar a si para ter autoestima, para ter condições de contribuir com a felicidade de quem está no teu entorno. Duda, como que você analisa todas essas questões quando nós falamos de padrão de beleza? A mulher, para ser bonita, ela tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter o cabelo liso, tem que ter o corpo esbelto, o que você analisa sobre esses padrões do dia a dia? Eu acho extremamente preocupante, até é uma situação que eu gosto muito de falar, uso as minhas redes sociais para falar muito disso, porque a gente vê notícias diariamente de mulheres que são dentro do padrão, são lindas, são magras e que se suicidam e que sofrem e que tem autoestima muito baixa, que sofre depressão, então a gente sabe que essa beleza estética que a sociedade impõe na gente, ela não está ligada à felicidade, muito menos à beleza interior de cada um, então a gente tem que buscar aquilo que nos faz bem para a gente poder passar esse bem às pessoas também. Rosângela, a mulher tem que buscar ser feliz, assim como a Duda falou. Exatamente, eu sempre fico me perguntando padrão de quê? Padrão de quem? Eu acho que o único padrão que a gente deve buscar é o padrão de fazer bem ao outro, de ser absoluto em todas as coisas, de se empoderar mesmo no sentido de saber que somos muito melhores quando nos aceitamos e quando buscamos superar as nossas vulnerabilidades, as nossas falhas. Eu acho que padrão é uma coisa que... Que isso, né? Não tem porquê. Padrão só de felicidade. E a gente viu, inclusive, muitas famosas, tipo a Pretagil. Foi uma que usou suas redes sociais pra mostrar o seu corpo, pra mostrar quem ela é. Muitas pessoas criticaram, outras já gostaram, né, Duda? Já gostaram, mas assim, não importa, porque não importa o que você vai fazer, sempre vai ter alguém pra criticar. Então a gente não tem que se espelhar em ninguém, não tem que... Você tem que fazer o seu, se você acha que você tá bem, que você tá no caminho correto, você vai acreditar em você. E pronto, porque você fazendo bem, fazendo mal, alguém pra criticar sempre tem, né? E eu gostei da sua fala também, porque assim, mulheres antes da gente fizeram muito, batalharam muito pra que hoje a gente possa votar, pra que hoje a gente possa trabalhar. E é tão mais gostoso você escutar um elogio, falar assim, nossa, que trabalho bem feito que você fez. Nossa, hoje você tá bonita, mas você tá muito mais simpática, você tá muito mais confiante, você tá trabalhando melhor. Esse elogio é o elogio que a gente quer receber. O bonita é muito superficial, ele não chega ao nosso coração. e quando elogiam o trabalho que a gente faz, a sua inteligência, comove a gente de um jeito que faz a gente fazer grandes obras. Então, pra gente hoje votar, ler, trabalhar, mulheres antes da gente fizeram muito. E pra que mulheres à frente da gente façam muito mais, hoje a gente tem que levantar e batalhar mesmo e dar a cara que mulher não tem que ficar calada, não. Mulher tem que falar e a luta e buscar essa igualdade de gêneros que ainda é um problema. Arrasou, perua, né, Rosane? Olha só, mas eu acho que é assim, sabe? Eu, por exemplo, eu costumo dizer que eu não sou uma mulher grande, eu sou uma mulher que transborda. Ai, que legal. Transborda, então não cabe em padrão nenhum. Maravilhoso. Mulheres que transbordam não cabem em padrões, né? E é bem isso que você falou, eu me sinto transbordando cada vez que eu vou lutar por alguma coisa que eu realmente acredito. E no que eu acredito nesse momento é que nós precisamos empoderar mulheres, de maneira geral, para fortalecer as famílias. é o meu mantra desse momento. Olha, e vocês estão vendo que eu estou com convidadas belíssimas. Que transbordam. Hoje é aqui na nossa revista que transbordam. Olha só elas, tem a Elis Marinho, a Body Piercing, olha que diferente, com 27 anos. Ela é aqui de Porto Velho, belíssima, arrasou. eu também recebo a Elvânia Ramos, de 38 anos, funcionária pública, inspetora escolar, olha só que linda, arrasando, belíssima. Hoje elas receberam maquiagem da quem disse, Berenice. Lá vem ela, Josiane Ribeiro Silva, tem 43 anos, é do lar, também aqui de Porto Velho. muito bonita com esse turbante, esse vestido estampado, eu adoro uma estampa. Recebo também Amanda Barbosa, ela que é autônoma, tem 28 anos, natural de Porto Velho, casada, e mãe de dois filhos também. Arrasou, amiga. Eu estou precisando do nome da nossa última participante, por favor, produção. O que é isso? Um, dois, um, dois, três, quatro, Francineide Souza, Francineide Souza. Muito bem, pode desfilar, minha querida. Francineide Souza, hoje aqui no Alamanda Revista. Francineide ou Francineide Souza, gente? Francineide Souza. Ela falou Francineide Souza, muito bem, muito obrigada, Francineide. Me desculpe aqui o erro, tá? É porque eu peguei anotadinho aqui, faltou, acho que é Francineide. Mas você está linda de macacão preto, com essa transparência, renda no ombro, meu amor. Ai, peraí, Cristinaldo, abra essa câmera que eu também vou desfilar agora. Porque eu já vou aproveitar para divulgar o meu look do dia com o meu bate-cabelo lá da The Grif. Meninas, vamos bater cabelo todo mundo? Eu bato cabelo para divulgar o meu look. É um, é dois, é três e... Uh! Arrasamos! Agora eu vou voltar. Muito bem! Eu agradeço a presença de todas vocês, quero dizer que todas foram maquiadas hoje pela quem disse Berenice. Agradeço também a presença da Rosângela Hilário. Eu reitero que a melhor maneira de se sentir plena, se sentir empoderada é ter a sua identidade profissional resolvida, é saber que você está fazendo a diferença no mundo e se assumir como mulherista mesmo, sabe? Mulheres que defendem e levantam mulheres. E eu vou... Posso fazer um elogio? Claro! Eu amei o seu estilo! Muito obrigada! Você é muito querida! E você me motivou! Eu sempre quis pintar meu cabelo de ruivo e as pessoas falam que eu não combino no ruivo. Quem disse, né? Não, você combina com o que você quiser. Vou pintar o cabelo de laranja, genuíno! Duda, obrigada! Eu estou com o microfone, não sei. Tá, tudo certo? Tá, não. Eu só vou dar um tchau para todo mundo. Obrigada pelo convite, eu adorei, viu? Olha, mulheres empoderadas, maravilhosas, vocês falem, se quiserem, se não quiserem, querem ficar caladas, fica também. Só seja muito feliz, viu? Parabéns pelo seu dia, você aí de casa, seja muito feliz, busque a sua felicidade sempre e, claro, a sua verdade acima de tudo. Muito bem! Vocês olhem minha maquiagem, minha maquiagem, eu quis misturar make com maquiagem, saiu maquiagem. Esse delineado, meu amor, vocês já estão vendo que hoje eu não estou com os cílios caídos porque não foi eu que coloquei. Quando eu coloco, fica troncho. Quem colocou foi a Jaqueline Rodrigues, maquiadora, consultora de vendas da Quem Disse Berenice, assim também eu recebo a Ellen Simeão que tem gerente da Quem Disse Berenice. Obrigada! Obrigada a vocês pela oportunidade de estarmos aqui e, diante disso, eu gostaria de parabenizar a todas as mulheres e dizer o quão elas são especiais nesse mundo. Não é verdade? Então, parabéns a todas as mulheres, tá? Que vocês realmente possam se empoderar e ter o poder que vocês têm dentro de vocês. Jaqueline, você foi quem maquiou todas aquelas mulheres que fizeram um desfile lindíssimo hoje aqui pra gente. Como que você se sente quando você consegue realçar a beleza de todas essas mulheres e o mais legal, cada uma com um estilo diferente, não é mesmo? Bom, primeiramente, muito bom dia a todos. Também quero deixar aqui meu parabéns a todas as mulheres e, pra mim, é muito gratificante, né? Eu também já passei por um momento da minha vida em que eu estive com a minha autoestima muito baixa e a maquiagem, ela tem esse posicionamento de cada vez mais deixar a vaidade e a autoestima da mulher lá em cima. E é claro que cada um com sua diferença, né? Como você mesmo citou, cada um tem a sua beleza e a maquiagem, ela vem, na verdade, pra realçar aquilo que a gente já tem de bonito, né? Então, pra mim, foi muito gratificante, eu agradeço muito o convite. É muito bacana ver a alegria delas, de ver o quão elas ficam, não é? Porque, na verdade, a gente não é injeição, mas a gente pode melhorar, né? Cada vez mais dar aquele toque final com as makes, né? Ai, que legal! O Hélio, eu tenho certeza que uma mulher quando chega na loja às vezes passa um batom ali pra testar pra ver se vai combinar com o rosto ou se ela vai gostar. Ela já fica mais feliz, não fica? Nossa, elas ficam super felizes. Inclusive, elas não testam só um, né? É verdade. Aí elas querem testar vários, né? Porque a gente disse que Berenice e nós também acreditamos que as pessoas, elas devem acreditar, entendeu? No poder delas de beleza, de empoderamento, que elas podem mesmo conseguir, sabe? Ficar mais bonitas, porque, querendo ou não, muitas ainda, elas se sentem, sabe? Menos que as outras, né? E a Quindice Berenice ela ajuda muito as pessoas a se transformarem. Inclusive, o nome Quem Disse tem a ver com isso, né? Com o empoderamento. Quem Disse Berenice? Quem Disse que você não pode fazer o que você quer? Quem Disse que você não pode querer ser linda, querer ter poder, querer usar aquela make maravilhosa durante o dia? Mesmo que as pessoas, né, às vezes falam assim, ah, porque make forte é pra noite. Não, gente. Quem Disse Berenice pode tudo. Você pode chegar lá fazer um olho preto, fazer uma boca vermelha. Então, assim, você pode errar e fazer de novo. Então, ela prega liberdade. A Quindice Berenice prega realmente liberdade. Já de volta com a Alamanda Revista finalizando nesse sofá maravilhoso que eu quero agradecer a Espaço do Lar por ter disponibilizado o sofá hoje pra gente aqui no Alamanda Revista, tá bom? A todos vocês é só procurar lá nas redes sociais Espaço do Lar Império Estofado. Cliente TV Alamanda também e você pode ter esse sofazão aí na sua casa. Gostou, Carol? Comfortável. Nossa, muito confortável. Maravilhoso. Ô, Carol, quero agradecer sua presença hoje aqui no Alamanda Revista. Ah, eu que agradeço. Sempre fico muito feliz. O programa foi lindo e quando nós pensamos em uma atração cultural que pudessem trazer esse estilo musical, a primeira opção que veio foi você. Tanto que eu acho que você já veio aqui outras vezes. Então a gente lembrou, falou, vamos trazer a Carol. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Demais por essa oportunidade. Vamos finalizar com uma musiquinha pra passar pra Isaías? Vamos sim. Essa é a autoral que se chama Mulher. Se pra ser mulher eu preciso calar a minha voz Se pra ser mulher é preciso sufocar meu coração Se pra ser mulher é preciso ter medo ou ser infeliz então ser mulher não é